Tua história não termina Se nasci, com certeza Deus vai agir E vai fazer na sua vida um milagre A Bíblia diz que não é em vão Cada lágrima de um cristão Tua história, meu irmão, vai ter um final feliz Não desista dos teus sonhos Desista dos seus sonhos Acredite, Deus vai realizar O choro dura uma noite Mas pela manhã você vai cantar Tira essa tristeza do teu coração Você tem mais de mil motivos pra cantar Jesus que dá vida, te dá alegria E agora é só bênção Tua recompensa não vem do homem Mas vem de Deus que te salvou Mudou tua história pra te dar vitória E te fazer mais que vencedor Tua história não termina assim Com certeza Deus vai agir E vai fazer na sua vida um milagre A Bíblia diz que não é em vão Cada lágrima de um cristão Tua história, meu irmão, vai ter um final feliz Não desista dos teus sonhos Não desista dos seus sonhos Acredite, Deus vai realizar O choro dura uma noite Mas pela manhã você vai cantar Tira essa tristeza do teu coração Você tem mais de mil motivos pra cantar Jesus que você vai cantar Jesus que dá vida, te dá alegria Agora é só bênção Tua recompensa não vem do homem Mas vem de Deus que te salvou Mudou tua história pra te dar vitória E te fazer mais que vencedor E te fazer mais que vencedor Você tem mais de mil motivos pra cantar Jesus que você vai 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 cantar Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei E seguirei teus caminhos Jesus Seguirei teus caminhos